Música Se lançaram você numa copa de perigo, perdeu a visão, se tentaram andar nos teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa copa de perigo, perdeu a visão, não tem vida, 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 não tem vida. Se lançaram você numa copa de perigo, perdeu a visão, não tem vida, 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 não tem vida. Música 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 Música